E vamos ao último tona bronca dessa edição. Semana passada nós mostramos a situação de um esgoto estourado no residencial Cochipó. A prefeitura cumpriu o seu papel e moradores agradecem. Vamos ver. Os moradores do residencial Cochipó, aqui da rua 24, agradecem a audiência número 1 da gazeta no qual foi passado aqui esse buraco que estava totalmente entupido, uma água muito podre. Foi feito o serviço. Obrigado a prefeitura, mas primeiro obrigado a TV Gazeta pelo... Eu estou na bronca. Os moradores da rua 24 agradecem.